O que diabos é? É bem estruturado, é uma estruturação bem parecida como era antes, você tem aqui aquela seleção de avatar, coisa do tipo, os heróis dentro desse jogo, ah, esse aqui não é o Kog'Maw, tá gente, eu sei que parece, eles são chamados de Sentinels, você pode vir aqui no shopping e você vai dar uma olhada que tem poucos ainda, não tem uma variedade tão grande de Sentinels. E uma coisa que eu acho meio ruim desse jogo no momento é que ele aparentemente só tem servidores na Europa, então você pega um pouquinho de latência mais alta. O sistema de monetização deles é baseado em chests e baseado nas skins, a mesma coisa que a maioria dos jogos hoje em dia usam. Você tem alguns Premium Chips que eles dão alguma parada extra, por exemplo, esse aqui te dá 50% de XP, te dá um Free Shash to Hero, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tem algumas skins e outras coisas que você pega. Uma coisa interessante para poder fazer o jogador se manter preso ao jogo é o sistema de missões do Shards of War. Você tem aqui algumas missões introdutórias, eu não terminei todas, você tem as deles e tem as weeklies, eu acho que eu ainda não liberei as weeklies, mas elas já estão liberadas. Vamos lá dar uma olhadinha aqui, no Armory você tem, obviamente, o Sentinels que você liberou, vocês podem ver, eu tô juntando dinheiro aqui que eu quero liberar um pouquinho, alguns dos mais fortes, né, pra dar uma olhada em como é que eles são, de repente liberar essa mistura de Kog'Maw. Se vocês quiserem ver mais gameplay desse jogo, lembra de comentar aí embaixo, deixa claro pra mim que vocês gostaram, o que vocês acharam e por aí vai. E lembrem-se, se você ainda não é inscrito no canal, tá vendo esse vídeo agora, para aí, se inscreve aqui porque tem vídeo todo dia. A gente tem aqui os itens, eu vou explicar isso na parte de crafting e loadouts. Materials, são as paradas que você consegue a partir das chests, você tem três tipos de materiais básicos que melhoram o ataque, utilidade e defesa dos itens, e por aí vai, sem contar esses itens de cima que você pode trocar por outros e também são utilizados pra melhorar algumas paradas dentro do crafting, vou mostrar pra vocês. Você tem aqui, por exemplo, o Voucher pra poder trocar algumas coisas, você tem as duas chests, eu vou abrir aqui uma pra vocês darem uma olhada, vamos ver o que vai dropar, dropou um material pra caramba até, beleza, vamos lá, abrir a próxima, já abre as duas aqui de cara. É uma parada interessante, pra mim isso remete ao chest opening, seja do Call of Duty, do CS, ou então abrir carta lá no Heroes of the Storm, no Half Zone, quer dizer. Então a gente já sabe que é um método que funciona em questão de atrair público, eu achei bacana eles utilizarem disso por aqui. Agora vamos lá ao sistema de loadouts e crafting. Não sei se eu gostei tanto assim deste sistema, por quê? Você tem, por exemplo, aqui, eu tô jogando direto com o Striker, que é o cara mais padrãozão de todos, ele é tipo o peão dos peão dos mané muito louco. Ah é, galera, vale lembrar que no fim desse vídeo tem sorteio de oito skins do jogo, se eu não me engano, se você recuperar o código da skin, você também libera o Sentinel, então tá aí uma parada bacana. Blueprint, você já tem todas as blueprints, então não precisa se estressar. A, B, C, D, E, F, isso aqui são referentes a levels dentro do jogo. Conforme você pega, o seu time pega level, porque a XP é esse jogo é por time, conforme seu time for pegando level, assim como o Heroes of the Storm, conforme você libera os loadouts, você libera os itens de loadout, que esses itens você faz antes de começar a partida. Por exemplo, eu aqui tô indo pra uma build de Lifesteal, vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Você tem também algumas coisas baseadas em skillshots, por exemplo, aqui se eu quiser pegar eu posso fazer esse daqui, ele gastou 4 do meu itemzinho daqui marotão, que eu não sei o que que é, e eu também posso pegar pra poder melhorar ele, ou seja, os seus loadouts vão ser referentes a quanto você jogou o jogo. Quanto mais você jogar o jogo, você consegue maximizar os itens. E isso seria o sistema de grind de habilidade deles. Seria uma parada tipo runa e talento, seria inteiramente feito a partir do crafting de itens e loadouts. Eu não sei se eu concordo tanto com isso, assim como eu também sou muito contra o sistema atual de runas do LoL. Eu acho que tinha que ser uma parada um pouco mais tranquila de você conseguir pra você poder em game, ainda mais num jogo como Shards of War, você não tem uma comunidade tão grande assim, você poder diversificar mais a jogabilidade e as pessoas não se sentirem, como é que eu vou dizer, desvalorizadas, né, porque não se sentirem tão fracas assim em game. Porque às vezes você pega o cara que jogou 600 jogos, você jogou 10 e o cara vai te dar um pial, não só em mecânica, mas justamente por causa de itemização. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, autoloader, eu posso fazer uma build focada em regeneração de energia, assim como tem aqui uma parada interessante que ele me dá base de ataque, não. A cada skill que eu uso, ele dá mais dano, era uma parada dessa. Mas eu vou com um loadout que eu já tô aqui, não vou muito a fundo nesse coisa. Se vocês quiserem um vídeo depois fazendo um loadout, dando uma análise nessa parte de loadout, vocês comentem aí por baixo, que vai ficar numa boa. Vale lembrar que alguns itens que você fizer, eles servem pra outros Sentinels também. E isso eu achei já uma parada mais bacana, porque você consegue melhorando um, melhora nos outros. Vamos por aqui agora. A gente indo em loadouts, você pode levar loadouts customizáveis, mas como ainda não tem um level, não tem acesso a essa aba. O que acontece é o seguinte, você pode customizar mais a fundo o loadout de cada parada. Você faz os itens separados e cria um loadout custom, baseado no que você quer. E isso eu achei uma parada interessante, porque ele gera uma diversidade de build. Seria mais ou menos você levar três opções de item por level pra dentro do jogo. Alliance é como se fosse as guildas e coisas do tipo. Eu tenho a impressão que você ganha mais XP se você estiver junto com uma galera do seu coisa. E aqui tem um profile muito simples, tá? Você vê que eu não joguei tantas partidas assim. Ele tem um sistema de badge também, pra algumas coisas que você consegue. Tem o sistema de Invite a Friend. Eu vou deixar provavelmente o meu link do Invite a Friend. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu posso deixar de repente lá no Twitter. Na hora que esse vídeo sair, eu faço esse sistema de invite, estaco lá no Twitter. Então, pra você que tá vendo o vídeo agora na hora do lançamento, vai lá, Twitter, barra V7TV. Na verdade é só V7, não tem TV no final, não. Ele tem um sistema de achievements também, que ele dá algumas recompensas, ele dá algumas chaves. Isso é uma parada bacana, funciona pra você agrandar. Vamos lá, cortou aqui rapidinho, porque eu cliquei no Account Settings e no ESL ele abriu umas albas separadas ali pra mim. Ele tem já um sistema competitivo, tá galera? Existem competições semanais feitas pela ESL, até onde eu entendi. E vamos agora dar uma olhada rapidinho nas configurações. Você tem um tutorial do jogo que eu não achei muito bom, ele não explica muita coisa. Eu inclusive já fiz um vídeo falando sobre os defeitos e opiniões minhas com relação ao jogo pra os desenvolvedores do Shards of War, os caras gostaram pra caramba. E é um dos motivos de eu conseguir fazer pra vocês o sorteio no final do vídeo lá das 8 skins. Você pode ativar ou desativar o Crossing Chat. Eu desativo em Game Chat. Eu falei pra vocês, todo jogo que vocês puderem é super bom fazer isso, porque você se estressa muito menos. Ele dá um geral de comando. Hotkeys, tamanho de fonte, coisas do tipo. É uma parte chat bem tranquila. Aqui você tem a habilitação do SmartCast e você também pode aplicar ele com On Release, que seria quando você soltar a habilidade. Por isso que você clica nesse Range Indicator. Quando você tá com o indicador de alcance, ele fica On Release e quando você tá sem, é só você apertar que a habilidade vai automaticamente. É parecido com o que tem no LoL. Você tem o SmartCast, tem o SmartCast com a demonstração diária. Já no Heroes ele fala On Release e On Press também. É diferente. Ele tem algumas keybinds aqui bem simples. Eu gostei do modo como eles colocaram. Interface, vamos lá. Algumas coisas que eu não curti muito. Você não tem como inverter a posição do minimapa e dos itens. Vocês vão entender isso. Isso se vocês já não viram quando eu coloquei lá o vídeo no iniciozinho. Você tem aqui o Control Def Can com WSD. Eu vou colocar. Você pode jogar com a câmera travada ou não. Obviamente eu prefiro jogar com ela solta. Tem como modificar a velocidade de câmera. Eu gostaria que eles tivessem, na real, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês em game. Um meio de você poder puxar mais o mouse pro lado da câmera sem ele puxar a tela. Porque a área de grab dessa parte é muito, muito curta. Algumas coisas bem básicas por aqui. Nada demais. Deixa eu até fechar esse negócio de tutorial aqui. Em questão de áudio, eu gostei bastante. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Pra poder depois eu poder editar pra vocês. Ele tem tudo certinho, separado. Isso aqui eu gostei e achei bacana. A maioria dos jogos hoje em dia já vem assim como padrão. E se você tiver algum jogo que venha só com um negócio desse, vocês tinham reclama. Porque não é certo. Full Screen e Full Screen Home Base. O Home Base, na verdade, é o Full Screen real. Se você não apertar essa função, ele vai ficar em Borderless Window. E o Full Screen, ele muda de janela Borderless pra janela normal. Aqui eu acho que eles deviam ter uma diferença de qualidade maior. Um setup pra cada coisa. Eu gostaria de ver esse tipo de coisa. Eu, inclusive, já falei com eles. E eu espero que no futuro eles implementem essa função. Hardware Cursor. Não faz tanta diferença. Sim. Eu só acho que a aceleração do mouse. Não faz tanta diferença. Você controla mais no teclado as paradas. Então tá de boa. O Shadows. Ele tem Soft, Hard e Off. Também acho que deveria ter um pouquinho mais de opções com relação a isso. Anti-Aliasing foi uma das principais coisas que eu falei. Qual é o Anti-Aliasing que vocês estão usando? Eles acabaram que não me responderam. Mas eu gostaria de uma opção mais sensata pra vários tipos de Anti-Aliasing que você pode usar. Pra justamente a galera que tem uma Radeon poder usar o que funciona melhor no Radeon. A galera que usa a NVIDIA poder usar o Anti-Aliasing que funciona melhor no NVIDIA. E por aí vai. Sincronização vertical. Coisa padrão. É um bait oclusão. Coisa padrão. Que é você poder melhorar as sombras. E um pouquinho de ajuste de brilho. Já que você tem um slider de ajuste de brilho. Por que não uma tela pra você realmente ter aquela imagem em sombra. E fazer o ajuste fino final. Vamos dar uma olhada agora aqui no menu de batalha. Olha só. Como ele fala. Não tem um server na minha região. Deixa eu só clicar aqui. E você só tem o server default que é o server lá na Europa. Você pode jogar tanto como time quanto como solo. A gente vai entrar num solo. O custom dele é relativo. Você tem três mapas diferentes. Você tem dois mapas diferentes. Eu só joguei se não me engano no Meridian Gate. Que é o mapa padrão. É o mapa 5x5. Eu não cheguei a dar uma olhada no Empire City. Então eu não posso falar muita coisa pra vocês sobre isso. Vamos voltar aqui. Dar o livre. E vamos pular lá pra batalha. Assim que eu tiver no menu de seleção eu volto pra vocês. E vamos lá galerinha. Olha só. Achou que a partida ele tem aquele mesmo método de seleção do LoL. Que você tem que clicar lá pra ativar. É muito simples a seleção. Ele te dá aqui o que seu time tá pegando. E o loadout de cada coisa. Aqui se você tiver outros loadouts customizáveis. É só vir e selecionar. Eu vou colocar aqui o Striker. Que é o que eu falei pra vocês. Ele é o cara mais básico de todos. Deixa eu fechar essa barra aqui. As habilidades dele. Ele se cura muito rápido quando fala de combate. Você tem a granada que fica no botão direito. Ela dá um danozinho em área boa pra farmar XP na linha. Você tem o auto-ataque normal. Que seria o clique esquerdo. A barra de espaço é a manobra evasiva. Ele dá um dash numa direção que você tiver com o mouse. E o boom seria basicamente pra quem joga League of Legends. Ultimate da Caitlyn. Pra quem joga Dota. O ultimate do anão Sniper. Do Dota 1. Na Dota 2 eu não sei se esse herói existe. Mas seria basicamente o boom. Headshot. Vamos lá pular aqui pra partida. O loading desse jogo é relativamente rápido. E lembra um bocado o LOLzinho. E alguns outros jogos relacionados a isso. E vamos lá meus e filhos. Começou o jogo. Como vocês podem ver. Olha só. Eu tô com a tela parada. Que eu falei pra vocês. Olha o quanto eu mexo meu mouse já. E ele já me empurra pro canto da tela. Isso eu não curti. Nem um pouco. Vamos pegar aqui. Regeneração de energia. Que seria a mana desse jogo. E a gente vai pra rota de baixo. A coisa interessante. Como eu falei antes. Ele é jogado com o WASD. E agora em questão de gameplay. Vamos lá. Você tem uma HUD bem parecida com a HUD. Do Heroes of the Storm. Em questão. Acho que até a HUD antiga do Heroes era bem. Mas parecida com essa daqui. Em cada torre. Você tem três linhas. Em cada torre. E você tem essas áreas de Hill. Que tem um cooldown relativamente baixo. E você tem. Olha só. O outro time já pegou. A área de controle e divisão. Vou tentar chegar ali. Pra roubar aquela área. Porque é importante. Que eu não quero levar gank. E a vantagem dela. É que você consegue pegar lá rapidinho. Dentro do mapa. Você tem lá no topo. Aqui onde eu tô com o mouse. Você tem o Dragon. Que é o objetivo grande do mapa. Como se fosse um Baronashor. Ou o Dragão mesmo. E por aí vai. E você tem alguns campos de mercenários. Espalhados pelo mapa. Que é basicamente. O campo de mercenário mesmo. Que funciona. Com o... O mesmo jeito que o Heroes of the Storm. Você matou o campo de mercenário. Imediatamente. Ele vai. E vai. Andar na sua linha. Pra poder fazer. O trabalho dele. Vamos aqui. Que eu tô apanhando desse maluco ali do outro lado. Hardmente. Você seleciona. Só clica mesmo. Tipo. Aponta o mouse no minion. E clica. Fora isso. Se você andando no WSD. É bem tranquilo. Olha só. A granadinha ali. O E dele. Uma coisa que eu acho que eu não falei. Seria o esteroide de ataque speed. Eu não sei se a gente faz aquele campo dali ainda. Mas daqui a pouco eu sei que a gente faz. Eu não peguei isso aqui tudo. Eu acho que eu peguei. Algum deles chegou. E tirou. Outra coisa interessante. É você pegar XP em linhas separadas. Pra poder garantir. Uma XP extra pro time. É o que eu falei. A XP é global. Ele na mid. Meu time tá levando um puta pial. Eu não sei como é que vai acontecer. A parada desse jogo. É que. Ele demanda um pouquinho de dedo no WSD. É costume mesmo. Ai caralho. E fora isso. Você é muito dependente do seu time. Então quando você pega um time. Que tá fazendo uma merda muito grande. É tranquilo de você se fuder. E olha só. Os dois caras que estavam ali. Tavam puxando pra um lugar que eles não deviam. Então a gente tá tomando no cu. Porque a torre tá levando o teco à toa. E eles não estavam lá pra defender. Eles não limparam a leva de minion. O negocio acha que pode ir direto pra porcaria do maluco. E vai ficar na boa. Eu tenho a impressão de que eu ganho no X1 na base do auto ataque nesse cara aqui. Ele fugiu ali por baixo. É. Eu realmente ganho dele. Então não tem problema. Vou tacar uma granada ali. Se ele tiver usando skill. Se ele tiver com mana pra mim é complicado. Mas no X1 no alto mesmo. Eu tenho a impressão que eu ganho. A função do striker é basicamente ser aquele cara que vai dar auto ataque o tempo todo. Deixa eu sair daqui. Ué. Mas eu tava longe da área. Tá vendo? Isso eu não achei tão legal. Ó. Como eu não tinha outro loadout. Ele só liberou pra mim o primeiro. Naquela parada dali. Vamos tentar fazer. Esse minion daqui. Ele tá com qualidade média. A dificuldade, né. Em cima. Se não me engano os dois de baixo são médios. Os dois pontinhos vermelhos que vocês estão vendo ali em cima. Eles são hard. E lá em cima. Que é o dragão. Ele é o mais difícil de todos. Outra coisa interessante. Você também tem que capturar. Assim como no Heroes. Você tem que ficar aqui em cima. E ele te dá um care package. Esse maluco vai se fuder aqui. Eu não entendi o que ele tá fazendo ali. Mas não tem problema não. A gente ignora ele. E passa reto. E se ele não voltar. Eu vou fazer o Campo de Messenger dele também. Que é exatamente o que eu vou fazer. O maluco deu a volta lá na puta que pariu. Eu já vi que eu levo essa porra aqui rapidinho. Vamos levar logo. Olha só onde é que ele tá. Ele tá lá em cima. Não tem treta não. A gente leva aqui. Levou. Que bonito. A gente tem dois Merc agora puxando na lane. Vamos ver se a gente consegue levar essa torre daqui. Vou apertar o E aqui pra tentar tirar um dano maior dele. Eu tenho os meus minions pra dar cobertura pra mim. Então ajuda pra caramba. Out. Esse cara é um canhoneer basicamente né. Tipo ele dá dano pra caralho com skill. Cacetada. Vamos virar pra cá. Você tem esses shields. Você tem o sistema de mato também né. De fog. Que seria essa parada aqui meio tecnológica. E você tem esses shields que você pode passar andando por eles. Mas o dano que você der não vai passar. Tá vendo? O meu tiro para nele. Então é uma dinâmica interessante. Esse moco tem mais alcance que eu. É uma impressão minha. Lá na top a gente tá levando um puta piau. Já tem ultimate. Eba! Sai cara. Eu podia ter ficado atrás desse shield né. Teria sido mais esperto. A gente puxou a torre deles da mid. O que você tem que destruir não é o Nexus. É o QG do time adversário. Então tipo. Você tem que tentar destruir duas torres. Para poder chegar no QG dos caras. Vamos lá. Você pega mais dano. Depois de usar uma skill. Eu quero poder usar esta habilidade. Quanto tempo falta aqui. O maluco do meu time acabou de pegar. Na real a galera tá levando lá na mid. Tá sendo um base rush. Vamos lá na mid. Vamos tentar ajudar. Já que tá na base do base rush. Vamos lá. Ó. Beleza. Não dá B não cara. Os caras tão fazendo base race. Vamos ver aqui. Eles tem um strike. E tem aquele que tava comigo na bot. Esse aqui que é o 8 kill dos caras. Se a gente conseguir destruir aquilo ali. A gente dá win no jogo. Que falta quanto tempo? Um minuto. Vou pra cá pegar o controle de visão. Os mapas daqui são bem sci-fi mesmo. Eu achei interessante e tal. Mas eu acho que eles podiam ter ido pra um design um pouquinho melhor. De forma geral eu achei o jogo bem padrão. Bem comum. E isso não me alegrou tanto. Cadê o maluco deles que tá fugindo? Vamos cercar o babaca por aqui. E vamos pegar aquele KS de kill. O cara até desistiu. A kill é minha. Opa. Vambora. Vambora. Faça a porra. Isso aqui que é o dragão. Imediatamente quando você fizer ele. Ele vai lá pra linha do meio. Ele pega aquela rota lá de uma vez só. Porra. O maluco do meu time tá trazendo ele pra cá. For reals. Deixa eu tankar aqui. Que eu quero que a galera do meu time saia. Com uma vida bacana. Porque eu acho que a gente vai ter que fightar logo em sequência. Ó, você fica na área pra poder capturar ele. Peguei o half pack daqui. E ele vai aparecer lá na rota do meio. Agora é interessante a gente dar uma ruchada pra lá. Pra poder levar. Vou dar a granada por ali. Olha, ultimamente dá vala. Eu não conhecia esse herói. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oi, oi. Me fudi. Sai, 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 sai. Usa sempre os cantos do mapa pra poder fugir do tiro da galera. É uma parada muito importante. Eu vou dar um B, maroto. Opa, sai. Tô achando que o cara parou de me seguir. Mas o malandro ainda tá vindo. Ah, sacanagem. Acabei falecendo aqui. Não tem tanto problema. A gente tá puxando com o dragão. E, tipo, eles tão tentando focar em pegar kill. Pra gente vai ser bem melhor. A gente tá um level atrás em questão de XP. Acho que até por causa dessas kills que eles pegaram agora. Mas não vai ser tão ruim assim. O dragão tem uma vida não tão alta. Então, tipo, o ideal é você mandar seu time junto com ele. Pra poder fazer o dano que você tiver que fazer. Reduz o ataque de habilidade. Porque assim eu posso gastar mais vezes e ganhar mais donations. O maluco tá tancando ali a torre. Ah, já voltou aqui pra mim. Vamos lá. Eu não acho que a gente consegue dar dano no core dos caras o suficiente pra levar. Só com aquele dragão. Ele vai morrer antes. Outra coisa que você tem que ficar de olho é nessas paradas ali. Que você acaba travando no mapa quando você não tá prestando atenção. Pra quem tem aquele costume do right click. Olha pro outro lado da tela e vai embora. Você acaba se perguntando. Ah, olha só. O drone daqui é médio mesmo. Então, tipo, de boa. Vamos levar aqui um pouquinho de dano. Levar esta porrada deste drone. E vamos botar a nossa lane pra puxar. Uma coisa também que eu acabei acostumando muito do Heroes é a parada de montaria. E eu hoje acho muito lento a transição de um lado do outro pro mapa. Ainda mais porque eu acho que o mapa do Shards of War é muito grande. Vou passar por aqui. Eu não sei se tem como pular por ali. Seria uma parada interessante. Mas eu garanto que eu vou descobrir depois. Que eu vou fazer treta. Vamos matar aqui esse maluco. Ativa a habilidade. 4x3. 4x4. Vambora. Vou apertar meu R. Snake! Vai! Você tá morto! Vambora! Continua puxando. O maluco acabou saindo por ali. Eu vou subir e vou fazer o mercenário. Pra gente ver se a gente garante mais XP. Até porque a vantagem do Stryker é que ele faz esse merc tranquilo. É bonito ver essa cacetada de dano saindo do barulho. Meu time tá tentando fechar ali de cara. Mas é tipo, a galera deles tá toda up. Eu não acho que valha muito a pena a gente tentar fechar. Vou sair por aqui. Tem um deles na bosta. Só que eu não acho que eu vou conseguir ângulo pra acertar o ult. Então o que eu vou fazer é só vir pra cá. Será que dá pra rolar a treta aqui que eu falei? Não, não dá pra passar. Seria bom demais, né? Opa, olha quem que a gente achou por aqui. Eles tão level acima. Então eu imagino que o cara tenha mais dano. Ai, 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 ai. Barra de espaço, volta. Obrigado. Vou sair daqui. Vou dar aquele B maroto. Que a treta tava ficando séria. Eu não consegui matar ali, infelizmente. Eu acho que a gente conseguiu garantir aquela torre da top. Isso, beleza. A XP é extra, não tá no pro time. Nossa, HQ aqui, certinho. Benito, bacana. A galera nesse jogo não tem muita noção de estratégia, tá? Pelo que eu entendi até então. Ainda não tem uma meta bem formada. Então é treta o tempo todo. Vá rolar treta na parada. Vocês podem ter certeza. E é isso que é uma das paradas que eu achei interessante no jogo. A porradaria rola o tempo todo. Deixa eu limpar esses minions aqui pra eu poder acertar eles. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ah, cara, eu não tô com slow. Tem uma habilidade que eu pego que ela dá slow no inimigo. Se eu tivesse com esse slow, eu tinha matado os caras ali muito fácil. Tá, você tá pegando isso. Eu vou lá na rota de baixo. E vou pegar o Merck de lá. Deu additional damage baseado na vida atual deles. Deixa eu passar aqui por dentro da fog. Porque aí o nego não vai ver que eu tô aqui embaixo. Ih, vamos sentar o dedo nessa porra desse drone. Aí, meu time tá tretando no meio. Treta mesmo, galera. Treta mesmo, que eu tô levando a raia do mapa. Treta à vontade. Vou pegar o carry package aqui. O nego abriu o núcleo lá e tá tipo... NÚCLEO! Calma, cara. Leva o resto do jogo. Se eu não me engano, tem super minion nesse jogo. O núcleo deles tá em 75. Eu vou subir lá pra ajudar a tretar. A gente já pegou os Merck mesmo. Não tem problema. Como é que tá essa porra aqui? Você tem que ficar muito de olho no minimapa pra poder não fazer merda. Pra poder andar direito nesse jogo. Essa é a bosta. Vamos lá. Eu quero a visão dela. Cadê, Vadir? Cadê? Ela provavelmente fez a curva pra cá. Ih, caralho. Ela voltou, afinal da puta. Onde é que você tá indo, menina? Volta aqui. Vamos correr atrás dela. Ela deve estar procurando um lugar bacana pra dar B. Tá ligado. Olha ela ali. Ah, cara. Ela conseguiu se matar. Piranha. Puta que me pariu. Eu tentei, né? A gente quase foi lá. Vamos fazer esse minion daqui pra botar a rota do topo rodando ao nosso favor. E vai ficar na moral. Eu achei bacana o sistema das balinhas caindo no chão, cara. Isso eu devo admitir que eu achei muito legal. Quanto tempo no dragão? O dragão tá up, na real. Dá pra gente fazer o dragão e dar GG nessa porra. Essa torre daqui é importante, cara. Mas ela vai cair. Nada que eu possa fazer. Ih, tá rolando treta aqui, ó. Nem dá pra gente puxar o bagulho. Vamos limpar ali. E eu vou pegar o bagulho de Day Slow no alvo porque eles estão fugindo o tempo todo assim. Vamos lá. Ativa a habilidade. 2x1. Ele vai rodar. Tá falecido. Vou deixar eu sair daqui porque eu tenho a impressão que aquilo foi o ultimate dele. Oi, que eu dei de cara com outro strike. Uso o canto da terra. Oi, 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 oi. Sai, 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 sai. Sai, demônio. Sai, demônio. Mete o pé, cara. Caralho, tá em 12 segundos essa porra. Vou lá atrás. Caralho, esses 6 segundos. Tá tudo na merda. Eu vou ter que base. Conectar o núcleo deles. 7-5. Ele já tem acesso ao nosso núcleo. Pelo menos o nosso núcleo tá full. E, cara, não dá pra ficar longe do dragão lá agora. Vamos vir pra cá. O controle de câmera que eu falei pra vocês eu tô achando bem estranho ainda. Esse negócio da, tipo, aquela puxa muito fácil. Você não tem a câmera totalmente livre. Isso me incomoda um bocado. Cadê o maluco que tava aqui? Tá assolando a porra do dragon. Eu vou ter que sair daqui. Pra cima, pra baixo, pra cima. Isso. Se eu tiver puxando eles, eu tô de boa. Oi! Beleza. Soltei o teco na cara do maluco. Porque aí, pelo menos, o maluco lá do meu time não se fode. Mas, é, o cara deu uma mancada do caralho. Ele podia ter me ajudado, a gente tinha levado os dois deles. Ah! Aquele pegou a visão no último segundo, cara. Mata a piranha. Mata a piranha. Porra, mata, cara. Tá, eu ganhei o assist. Eu acho. Não, foi o maluco que levou. Acabou que eu não levei porra nenhuma. Eu não tenho chat, né? Eu não posso falar com os caras. É, tipo, o ideal seria mandar agrupar aqui. Você vê que, tipo, o jogo tá em 15 minutos. É um jogo relativamente rápido. Ele não demora tanto. Fora que... Você conta muito com o time. Essa é a parada do jogo. Esse é, tipo, o jogo que é muito difícil você levar solo. Cara, se vocês querem fazer, faz logo. Mas não enrola, não. O nego tá dando voltinha lá na top. É, tipo, defende aqui, cara. Os caras tão perdidos lá em cima. E não tão fazendo nada de útil no jogo. Ó, o outro dando dano no bagulho. O bagulho recuperando, tá ligado? E ele tá achando que ele tá fazendo muita coisa. Ela tá de boa. Ai. De novo, a habilidade que pega no alheio. Vamos levar essas paradas daqui. Esse aqui é o minionzinho maior. Assim como esse de cá é o minionzinho maior nosso. Seria o Relatório de Super Minion, né? O ideal teria sido a gente fechar com aquele primeiro Dragon. Deixa eu sair da linha de tiro dela. Eu tô à toa, basicamente. Bom! Ah, caceta. Morre, caralhão. Caralho, os dois do meu time, eles conseguiram se matar no dragão. Eu mereço uma parada dessa. Sério, isso é hilário. Eu não tenho palavras pra descrever. O inimigo está em controle dos dragões. Ah, o time inimigo fez, porque eles não estavam junto com a gente em momento nenhum. Mas tá de boa. Vou pegar isso daqui. O dragão deles vai vir no meio. Lá no topo a gente tem o mercenário segurando. O problema é que vai vir cinco deles aqui no mid. For reals. Deixa eu meter meu pé daqui. Esse maluco tem um alcance escroto, apesar dele não estar dando tanto dano. Lá na bot a gente tem um cara solo querendo puxar. Só que assim, a gente vai precisar de ajuda aqui. Pra poder pingar é o Out. É o sistema bem padrão. Tipo, a maioria dos jogos acabou pegando esse sistema do Smart Ping. Então, é uma parada bacana. E isso ali você não faz. Você não tanca o dragão. Vamos ver se eu consigo levar essa porra aqui. Ai caralho, o maluco tá dando um dano absurdo. A gente vai acabar morrendo. Provavelmente vai ser isso aí, galerinha, o jogo. Lembrando que tem sorteio aí embaixo. São oito skins do Shards of War. Duas skins do Cobra Crimson Blade. Do Rino Luchador. Ryudo Warlord. Strike Honor Guard. São duas skins de cada. O sorteio vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. É só clicar lá. Vai levar vocês pra página do Facebook. Participa lá pra poder ganhar. Semana que vem o sorteio fecha. E eu mando o e-mail com as chaves para os ganhadores. Vamos ver aqui rapidinho, antes de fechar o vídeo. O que a gente vai levar. Dá casezinha. Vamos ver se vai vir alguma coisa interessante. 100% aqui. Vamos fechar esse chat. Matei duas pessoinhas só. Morri três. Não fidei tanto assim. Tá de boa. Você dá o hate match pra poder ajudar o desenvolvimento dos caras. Eu não achei que foi nem um pouco justo. Porque o meu time não conseguia realmente. Foi relativamente divertido. Mas o time, o balanceamento foi bem ruimzinho. Performance técnica. Técnica. Marrom. Tá de boa. Dá o submit. Você ganha o hate. E com relação a isso, você ganha uma recompensa extra, se eu não me engano. Por ajudar os caras a divulgar. Pegamos o level quatro. E vamos liberar aqui uma centelha de coisas. Que foram munições, armadura, hardware e augments. Junto com quentinhos de bobeira. Que seria o dinheiro do jogo. Vale lembrar que você tem o dinheiro. Que é como se fosse um dinheiro pago. E você tem o dinheiro que você ganha do jogo. Eu também ganhei aqui. Mais dez da case. E o augments. Cada fim de jogo você ganha as paradas. Mais a case. Fechei oito mil. É o suficiente pra gente comprar um herói. Eu vou mostrar pra vocês os centenels que tem. Agora rapidinho. E eu quero que vocês deem uma olhada no site do jogo. O site do jogo também vai estar aí embaixo. E fala pra mim qual centenel vocês estão mais interessados em ver. E semana que vem quando tiver já os ganhadores das skins. Eu venho e faço um gameplay com o centenel que vocês escolheram aí embaixo. Já que eu tenho já o ouro pra liberar qualquer um deles. Na verdade eu tenho a platina ou o crédito. É crédito e gold. O gold você paga com o dinheiro normal. E o crédito você ganha em game. E é isso aí meus e fios. Se vocês conseguiram entender o que diabos é o Shards of War. Você deixa o seu joinha aí embaixo. Comenta. Se você não curtiu, você sabe muito bem o que fazer. Compartilha o vídeo que ajuda pra caramba o crescimento aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí que tem vídeo todo dia. Eu sou o V7. Fico por aqui. E fui! Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui.